Eu não sei o que ela viu em mim, mas vivi me chamando de chefe Do meu lado só pode andar, tipo modelo, tipo paniquete Não importa a cor que ela tem, preconceito pra mim não é nada Tem que ser uma mulher bonita, principalmente tá bem arrumada Então coloca o vestido vermelho, da Miss Stefani no pé Cate a te falar, eu só vou confirmar, que delícia de mulher Só de ela olhar ela entra na mente, ela é mulher, não depende da gente O cordão por nome dela, estampado no pingente No pagode ela estampa no pé, o MC Max ela sobe e desce Recebeu uma proposta, pata na playboy ou na capa da sex Quando ela passa o bosco se vira, tá sempre com as suas amigas Tudo bom de tela, ela é a mais bonita, então deixa ela passar E de dia ela curte uma praia, descobri a dela hoje Sabe quem é a rainha da noite Ela vem de captiva, de camarilã de roubo Sabe quem é a rainha da noite Ela tá acostumada, receber porque de flores Sabe quem é a rainha da noite Então coloca o vestido vermelho, da Miss Stefani no pé Já te falaram, eu só vou confirmar, que delícia de mulher Só de ela olhar ela entra na mente, ela é mulher, não depende da gente O rodão com o nome dela, estampado no pingente No pagode ela estampa no pé, no funk ela sobe e desce Recebeu uma proposta, pata na playboy ou na capa da sex Quando ela passa o bosco se vira, tá sempre com as suas amigas O bonde dela, ela é a mais bonita, então deixa ela passar E de dia ela curte uma praia, descobri a dela hoje Sabe quem é a rainha da noite Sabe quem é a rainha da noite Equipe Zika Funk Produções Esse é mais um vídeo mandado pela revelação do Youtube Meu mano Anderson Sávio, tá ligado Tchau 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 Tchau